Bom dia gente, nós estamos aqui no Haiti com a parte do grupo aqui agora de manhã, as irmãs estão aqui nós estamos aqui conversando com o pastor Juliano de manhã nós estamos já fazendo o projeto do poço nós vamos dar um start já no poço, no projeto do poço mas para vocês terem uma ideia, a cozinha temporária aqui por enquanto dá uma filmada irmã, para você ver como é que é o fogão ainda é no chão, eles fazem a comida ali uma mesa improvisada aqui e o poço vai trazer água para cá, a gente pretende botar um cinto bem aqui para o pessoal se lavar, lavar os alimentos aqui para trazer água para o jardim que eles querem fazer uma horta terminar de fazer a horta, eles vão precisar de água para lavar as panelas, ainda lavam assim mas com o poço vai ser de grande ajuda para eles então com a ajuda de vocês, esse projeto vai se cumprir para a honra e glória do Senhor e vamos aplaudir a Jesus aí Aplausos Aplausos